E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Então galera, hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco do meu trabalho novo, né? Estou trabalhando numa serralheria, graças a Deus. Um horário bom, um horário que eu pedia tanto a Deus. E tô muito feliz nesse trabalho, vou mostrar um pouquinho pra vocês. Não dá pra mostrar tudo, mas dá pra ter ideia mais ou menos. E espero que goste desse vídeo. Curte, não esquece de curtir, por favor. Comentem, compartilhem. Pelo amor de Deus, Júnior. E obrigado, hein galera, aqueles que estão comentando, que estão entrando em contato com a gente. A gente fica muito feliz em poder ajudar com algumas informações de vocês também, tá bom? Então fica com o vídeo aí e abraço. Fui! Então galera, vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho da onde que eu tô trabalhando. Tô numa serralheria, aqui é o vestiário. Vou mostrar um pouquinho aqui dentro pra vocês. Aqui dentro é assim, mais ou menos. Aqui também é motinho. Como se fosse uma oficina, sabe? E aí, uma empilhadeira aqui que eu tava acertando. Jipe. É igual uma oficina aí, né gente? Tá um pouco bagunçado, mas... A gente se entende por aqui. Aqui hoje a gente bota os ferros que ficam quentes, que a gente corta no maçarico pra esfriar. Aí tá minha máscara. Aqui as máquinas. É isso aqui que eu tô fazendo, como se fosse uma pá pro trator, né? Tá vendo? É só o D aqui. Essa parte. A gente vai ver o pai tá soldando agora. Que a gente monta esse aqui, ó. Frontal do trator. Tá vendo? Ali é uma bancada, máscara. E é isso. Tem mais pra lá. Mas eu vou mostrar tudo. Tá bem? Aquilo que eu mostrei pra vocês, gente. É... Eu tô fazendo tipo uma pá dessa. Só que menor, né? Uma pá assim. Isso, tá vendo? Que eu tava soldando ali. Aqui tem o maçarico. Maçarico pra cortar os ferros. Tá uma máquina de solda. Tá vendo? Aqui a gente faz isso aqui. A gente fabrica isso aqui. Que é o... Suporte, né? A alavanca, tudo. Pra poder colocar aqui na frente do trator. Os ferros aqui, eu foi o que cortei eles. E um pingo aqui. Aí depois, gente, eu furei aqui. Esfura. Tá vendo? E essas pecinhas aqui também. Aí, galerinha. A pecinha que eu tô trabalhando aí agora, ó. Fazendo ferro. Ó. Essa máquina aqui, ó. O tanto ali que eu já fiz. Aí, ó. Bonito, né? Tem que o ferro fere, tanto bate até que fure. A pecinha que eu tô fazendo aqui, ó. Na medida. Galera, não reparem um pouco no meu estado, né? Tô um pouco sujo. Rabelo grande. Tem que cortar. Então, é isso, né? O trabalho aqui é esse. Tô numa serralheria. A gente solda. A gente corta peças de ferro. Passa a rebarbadeira, aquela lixadeira. É... Faz muita coisa aqui. Aí tem coisas que clientes chegam, assim. Pede pra fazer na hora. Eu tô muito feliz. Tô aprendendo coisa nova. E uma coisa muito legal também de fazer. Dá pra fazer tudo. Galera, olha onde eu estou. Olha onde eu estou. Empilhadeira aqui, ó. Como eu falei com vocês, galera, ó. Essa empilhadeira aqui. Com a chapa aqui, ó. Tá vendo? A chapa que a gente usa pra... Tortar. Ou pra cortar mesmo naquele aparelho ali, ó. É tipo uma guilhotina. Grande. Gigante. Rapaziada, e não tem só essa empilhadeira. Tem essa aqui, que eles estão usando mais. Tem essa. Tem aquela ali. Tá vendo? Tem aquela. E tem aquela que eu mostrei lá, mais pra frente também. E aí E aí Se inscreva. E aí, a pá que eu falei pra vocês, ó, tá vendo? Soldar essas pecinhas aqui agora. Vai ser a pá do trator. E aí, galera? Tamo montando isso aqui também, ó. Tais a ver? Tamo montando. As peças aí que eu cortei, que eu furei. Botando no lugar pra ficar tipo de capa, né? Pro... Pra pá do trator. Aquela pá que eu tava mostrando pra vocês. Aqui o suporte, ó. Tá sendo feito. Tamo colocando no lugar. Ó, as peças também furadas, cortadas. Tá vendo? Tô preparando aqui também, ó. Ó, uma peça ali. Tem outra parte lá. Tem uma parte... Ó. Tão pegando essa chapa aqui, ó. Ó, maçarico. A pá tá aqui, ó. Aí, ó. Tamo pegando a peça, ó. Cortando no maçarico. Depois eu levo lá pra aquele setor lá pra tirar as rebarbas. E é isso. Agora, a hora do descanso, né? Depois de almoçar. Bate aquele soninho. Hum, aqui. Trouxe até a coberta. Fica delitadinho aqui. Tchau, tchau. Aí, galera. Mais uma parte, ó. Espeto, soldado ali. E aí. E aí. Aí, galera. Mostrando pra vocês, ó. Como tá ficando. Terminando aqui. De montar as peças. Vou botar isso. Já colocando no lugar, ó. Frontal. Coloca a peça aqui dentro. Aqui embaixo. Aí, galera. Esquenta o ferro. É... Faz a curva dele. Faz o garfo da empiladeira. É isso. Aí, galerinha. Aí, ó. Encaixado, ó. Aí, separa isso aqui. Coloca o da empiladeira. O garfo. Separa. Tira o do garfo. Bota isso. Eu não sei pra que funciona. Acho que é a grama, alguma coisa assim. Aí, tá tudo no esquema. Aí. Aqui é a parte das tintas, ó. Aí, tá vendo? O trator, geralmente, às vezes, ó. Vem assim. Puro. Aí, ele vai e monta o esquema todinho. E bota aqueles... O frontal. Aí, bota pá. Bota isso aqui, ó. Outro também, ó. Faz a ver? Aí, coloca tudo nesse sítio aqui. Montadinho. E... Não é igual. Legal que é... Não é legal. Legal que é... Não é legal. Ah, agora eu entendi. Terminado. Aí, galera. Vou explicar pra vocês, ó. Ele fabrica... Frontal. Tá vendo? Que é isso aqui, ó. Essa mecânica aqui toda. Os tubos. Os tubos de óleo. Que se passa pra poder fazer levantar, sapar. Tá vendo? Aí, as pessoas vão e contratam... Esse pacote, entendeu? De fazer esse frontal aqui. Trator, ele vem puro, né? Alguns, quando compram. Aí, ele vai e monta esse esquema todo aqui. Com três peças. Que é as peças que vocês já viram lá. Uma é de empilhadora. E o outro é... De pegar grama. Alguma coisa assim. Eu não sei o que que é o outro. E essa pá aqui, todos conhecem, né? E agora eu vou levar essa tinta aqui. Esse pote de tinta. Pra poder... Arrumar as coisas lá e ir almoçar. Então, galera. Esse é o final do vídeo. Espero que vocês gostem. Mostrando um pouco aqui do que eu tô trabalhando aqui em Portugal agora atualmente. Tô muito feliz. Não esquecem de compartilhar, quem puder. De dar o like também. De comentar. Coisas boas. Coisas positivas, né? É isso. Muito obrigado por todos.